Aliviar a situação financeira dos municípios. Esse é o compromisso da Subcomissão Permanente de Assuntos Municipais, que realiza sua segunda reunião nesta terça-feira. A presidente da Subcomissão, senadora Ana Amélia, disse que vai levar em conta as propostas apresentadas pela Marcha dos Prefeitos este ano. Entre as demandas estão um aumento de 2% no percentual de repasse do Fundo de Participação dos Municípios e o reajuste nos valores dos programas federais enviados às prefeituras. A saúde é outra área que deve receber atenção especial. Hoje os municípios têm a obrigação de investir 15% do seu orçamento no setor. Os estados, 12%. O desejo do vice-presidente da Subcomissão, senador Valdemir Moca, é que a União, hoje livre de obrigação legal nesse sentido, destine 10% da sua receita bruta para a saúde. Já o presidente do Senado, Renan Calheiros, quer que os municípios tenham maior capacidade de investimento. Nesta terça-feira, durante a reunião, os senadores analisam dois projetos de lei. Um deles isenta do imposto sobre serviços as atividades de inseminação artificial do gado, fertilização in vitro e similares. Antes será debatida a pauta de trabalho da Subcomissão.